Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região. O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O tema hoje, mediunidade. A entrevistada Leda Marques Biguete, escritora com 15 livros publicados e mais dois no pré-lo. Uma verdadeira educadora e espírita acerca da doutrina e dos conhecimentos do Espiritismo. O último livro, Jesus em Convites, Aspecto e Certeza, será lançado na nossa Feira do Livro. Iniciou a sua tarefa de escritora em 2004, com o livro Allan Kardec, Em Verdade e Luz. Leda Marques Biguete, é uma alegria receber essa confrade, companheira, trabalhadora dedicada do nosso Centro Espírita Batuíra também e sua editora. Bem-vinda ao Visão Espírita. Muito obrigada e é um prazer imensurável estar com vocês e podermos estudar juntos um tema tão abrangente como esse. De muita curiosidade, mas de pouco conhecimento. O que eu tiver, disponha de mim. Leda, como é que nós podemos definir mediunidade para quem não é espírita ou espiritualista? Então, veja bem, se fosse o espírita ou espiritualista, seria até simples, né? Porque embora haja entre os espiritualistas e os espíritas alguma não concordância quanto à proposta doutrinária, mas ambos aceitam a existência e a sobrevivência do espírito. Agora, aquele que não é espírita, como é que nós vamos fazer? Então, nós começaríamos perguntando. Companheiro, companheira que não acredita na mediunidade, que já ouviu falar desde muito tempo, histórias, contos fantásticos, romances, enfim, perguntar. Você crê em Deus? Você crê que você tem uma alma? O que você pensa que acontecerá com você, comigo, quando a morte chegar? Então, na realidade, eu estou usando a mesma técnica de Allan Kardec, quando ele inicia o livro dos médiuns e pergunta, há espíritos? Porque se eu não creio que há espíritos, realmente as reflexões se tornam uma balela, por assim dizer, não é? Então, essa postura minha de entender, se eu creio em Deus, se eu entendo que além desse corpo físico existe uma alma, quando eu morrer o que vai acontecer? Então, se eu começo a perceber esse tipo de situação, eu já começo também a entender e a querer saber. Então, mas eu morrendo e tendo uma alma, eu conservo a minha individualidade? Eu continuo sendo quem eu sou? Eu posso me comunicar com as pessoas? As pessoas que já morreram, se é que existe essa alma, elas podem se comunicar comigo? Uma pessoa que está presa pode se comunicar com quem está fora das grades? Então, são questionamentos, assim, muito importantes que nós precisamos fazer em relação àquele companheiro que não é espírita. E caso o ouvinte não aceite a existência em si, dessa faculdade, dessa alma, ainda assim nós convidamos que ele permaneça conosco. porque os raciocínios que vão se seguir são interessantes. Então, essa seria uma abertura para aquele companheiro que não crê, que refuta, inclusive, a mediunidade. Vamos ver até o final que raciocínios ficam. Leda, você usou a palavra faculdade, agora, na sua consideração. Sim. A mediunidade é uma faculdade, ou, aspas no que eu vou colocar agora, um sexto sentido? Veja bem, ela é uma faculdade, o que quer dizer faculdade? Quer dizer, possibilidade natural, quer dizer capacidade, quer dizer aptidão. Isso todas as criaturas têm. Assim como a inteligência. É uma faculdade do indivíduo, exatamente. E ela pede, assim como todas as outras nossas faculdades, ela pede ser educada. E, exatamente, se ela é ou não esse sexto sentido, ela não é, como faculdade, nem patrimônio, nem privilégio de alguém. Então, veja, cada vez que nós pensamos, cada vez que nós sentimos algo, imediatamente o nosso pensamento dá forma a esse sentimento. e eu exteriorizo nesse mundo energético, no qual eu projeto também as minhas energias, e ali eu entro em contato com formas, pensamentos que se identificam na frequência do meu pensar. Então, se ela é um sexto sentido, nós vamos voltar lá num fisiologista famosíssimo, com o pai da metapsíquica, Charles Richet, quando, então, na França, e entre 1850, e ele já morre perto de nós aqui, em 1935, ele trabalha com esses fenômenos todos da alma, e reconhece nelas uma função orgânica. é uma faculdade da alma, mas se expressa através do corpo físico. E aí é que vai ser maravilhoso quando ele, então, descreve essas energias que se exteriorizam de cada um de nós, e que ele dá o nome de ectoplasma, e que nós nem percebemos que onde estamos, onde, com quem nos relacionamos, nós estamos continuamente projetando e recebendo, e nesses estudos, então, da alma, ele fala dessa energia que, de certa forma, ocorre com todos numa ação subjetiva, pode ser objetiva quando eu uso a mente para dinamizar essas minhas energias, dando direção a ela, e quem não crê na mediunidade sabe que isso é real, porque é uma postura científica, que a mediunidade serve-se dela, assim, de uma forma intensa. Então, esse ser, e ele classifica de sexto sentido, quer dizer, além dos cinco que nós temos, que se exteriorizam, quando nós, às vezes, nem percebemos, esse sexto sentido está na mesma vigência, na mesma projeção e atualização dos outros cinco. Esse sexto sentido, e que leva às letras, cientificamente, de PES, percepção extrasensorial. É um conhecimento que vai além do conhecimento fisiológico, que vai além do tocar, do apalpar, e, exatamente, é exteriorizado através de tudo aquilo que eu sinto. Eu sinto uma emoção, essa emoção me causa um sentimento, esse pensamento, esse sentimento já veste um pensamento que se exterioriza nesse campo energético, e tantas outras mentes que estiverem na mesma frequência minha vão captar e vão ter uma reação boa, ruim, péssima, má. Então, cada um de nós, isso daí não é milagre, isso não é coisa de centro espírita, isso é de cada um de nós, seja espírita, católica, protestante, não tenha religião, seja o que for, isso é um processo natural. Não adianta eu falar assim, eu agora não quero ser inteligente, de repente eu estou pensando que aquela cor fica mais bonita daquilo e as coisas estão funcionando, né? Então, por esse desconhecer, nós podemos, sim, ter influências negativas, porque essa interação de todas essas frequências e essas energias, nós talvez não tenhamos nem condição de imaginá-las. Na década de 50, Emmanuel, diz a literatura, que Emmanuel disse a Chico que naquela época nós estávamos mais ou menos com 6 bilhões de habitantes e a população de desencarnados era três vezes mais. Ora, hoje nós estamos perto de 8 bilhões. Imaginemos a rede de pensamentos que se intercruzam, que passam, que não se adequam ou a quantidade daquelas que formam uma frequência, por assim dizer, e que leva a que eu, muitas vezes, desconhecedora desse processo, me envolva, e isso até eu pergunto para os companheiros que não aceitam a mediunidade. Já aconteceu de, de repente, sentir-se muito triste, sem motivo nenhum, de repente sentir-se muito alegre, de repente ter impressões, de que não está sozinho. Então, são todas essas situações que são comuns no nosso existir, nós convivemos com isso diuturnamente e não percebemos. a gente ouviu falar que existe, mas eu acho que não existe. Então, comece a se perceber, por assim dizer, que há algo além dos nossos cinco sentidos e que há ideias e que há situações que fogem, que nós começamos a perceber de repente e que falamos, como, de onde surgiu essa ideia? E aí eu pergunto assim, e como é que será que eu vou perceber que eu estou sendo atraída por uma energia mental? Basta saber o sentimento que me envolve. Então, não precisa ir no centro espírita, não precisa procurar um espírito, um espírita, para saber quem que está do meu lado. Pensa no que você está sentindo. A companhia é a mesma. E como você falou no sexto sentido, em 1999, eu vi o filme, o sexto sentido, e que muita gente assiste e não sabe que o médico, que o psicólogo que atende o menininho, faz a sua experiência morto. Porque, nas primeiras cenas, assim, ele já é morto por um antigo paciente que achou que ele não foi ajudado devidamente. E se desenvolve toda aquela situação e o filme que ganhou um mundo de prêmios teve uma bilheteria imensa e muita gente não percebia que o médico já havia partido e vai fazer essa descoberta. É muito interessante, realmente. Então, essa percepção que nós temos é um sexto sentido, sim. Programa Visão Espírita Apoio América Chaves Seguros Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio Precision Hospitalar Distribuidora de Medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. 49ª feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto de 26 de setembro a 1º de outubro e de 3 a 8 de outubro segunda a sexta-feira das 9 às 20 horas sábado das 9 às 12 horas no Centro Cultural Palace ao lado do Teatro Pedro II Grande variedade de livros espíritas com super descontos Para conhecer o espiritismo leia as obras de Allan Kardec 49ª feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto Realização da União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto Informações pelo WhatsApp 16 9 20 00 38 70 Música 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 Como você disse que nós temos nós ficamos todos como dizia na linguagem popular meio parecido mais ou menos próximos uns dos outros e aí nós chegamos nós chegamos na questão médium que é outra palavra que quando olha você é médium né isso de alguma maneira causa um impacto médium como explicar qual é a definição que o espiritismo apresenta para o médium ajude-nos a entender esse mundo entender essa realidade com certeza todo aquele por exemplo do que nós vimos aqui do sexto sentido nós vimos que todos nós somos capazes de sentir influências de sentir ideias né que surjam na nossa cabeça então e o o livro dos médiuns diz assim que todo aquele que sente num grau qualquer a influência de espíritos só por esse fato ele é médium essa faculdade é inerente quer dizer nasce como o homem faz parte da estrutura dele e não constitui privilégio de ninguém então nós vamos falar por exemplo agora dessa mediunidade que todos possuímos que é um todo é um complexo que se apresenta sobre vários aspectos por assim dizer né e nesse quem quiser mais saber o livro dos médiuns é fartíssimo nesses esclarecimentos e nós vamos ver então a mediunidade sob dois aspectos a mediunidade generalizada que é essa primeira que responde as nossas perguntas essa mediunidade natural essa percepção que eu tenho de captação de de tudo que me circula de todas as emoções de tudo aquilo é chamada também de mediunidade estática né então essa mediunidade é comum a todos nós embora eu diga que eu não a tenho mas se eu prestar atenção eu vou perceber que o meu filhinho chegou em casa hoje só pelo pisar dele eu sei que ele traz alguma coisa ou de irado ou feliz ou triste pelo tom da voz tudo isso é identificável através desse sexto sentido na sua forma estática né então ela não tem manifestações ela é praticamente assim imperceptível e nós percebemos com as pessoas com as quais nós estamos conversando se é prazeroso se não é nós captamos isso isso é uma faculdade natural é fruto dessa mediunidade estática mas haverá outra a mesma mediunidade porque ela é um todo uma forma de exteriorização dela que se faz de uma forma assim mais mais ostensiva e ela pode se apresentar através de alguns sintomas sugestivos onde a pessoa pode se sentir agoniada triste com enfim essa mediunidade ela representa um compromisso representa um compromisso no sentido que ela faz parte de um compromisso daquela pessoa nesta encarnação certo então nesse sentido aí ela é possível que ela que ela ecloda de uma forma sutil é mas na grande maioria das vezes pela nossa própria vigilância pela nossa habituidade com situações menos elegantes por esse eu funciono como se fosse um imã descontrolado e chamo pra perto de mim outras mentes também descontroladas e como a minha mediunidade é de serviço que eu aceitei eu fui preparada durante muitos anos da vida espiritual André Luiz diz 30 anos só que nós não sabemos lá nos mensageiros se são 30 anos nossos ou 30 anos contados na vida espiritual de preparo para que esse médium com a mediunidade de compromisso e de serviço possa então se exteriorizar para e ela e ela é para auxílio àqueles espíritos é para socorro ao próximo para auxiliar indiscriminadamente enquanto ele faz isso ele também se reajusta o médium se reajusta moralmente então ele é concedido ele é ofertado e o médium aceitar tem mais esse detalhe de respeito visando exatamente se reerguer se oferecer enfim o melhor de si para que o outro fique muito bem ela poderia também acontecer como como eu diria um uso de pura assistência aos necessitados mas aí é ainda dentro desse mediunato é chamado o livro dos médios lá no seu vocabulário espírito chama de mediunato é a mediunidade de serviço então sem nenhum medo sem nenhum estresse eu tenho uma mediunidade generalizada todos a possuem que é esse poder de captação das energias todas nas quais nós estamos envolto e o mediunato que é um compromisso aceito pelo médium uma vez que da vida espiritual antes do seu planejamento olha você tem tudo isso daqui mas se você aceitar isso daqui vai ser muito bom para a sua caminhada não sei se respondeu ou se explicou respondeu eu explico Leda mas eu vou fazer uma pequena provocação vamos lá vamos lá Leda do jeito que nós podemos dizer ou que jeito que nós explicaríamos quer dizer que essa mediunidade esse mediunato coloca o médium como algo de especial algo de diferente algo de forma nenhuma eu ter inteligência eu ter uma boa visão eu ter uma audição bem pronunciada um paladar um tato um olfato me coloca como alguém privilegiada de forma nenhuma me coloca como alguém que tem a faculdade para ser usada por mim da melhor forma possível então ela não me coloca como alguém especial agora como eu tendo essa faculdade o sexto sentido posso me tornar entre aspas especial pelo bom uso que eu fizer das minhas exteriorizações então estar alerta eu estava muito bem agora de repente estou numa tristeza imensa não tenho motivos não aconteceu nada certamente companheiros passaram perto de mim e acharam que eu podia auxiliá-los ou e lançaram esse sentimento pesado imediatamente se eu conheço tudo isso como eu faria no sentido de olhar para alguma coisa bonita para degustar algo também muito saboroso eu vou trabalhar comigo mas não há necessidade para eu viver nessa tristeza veja tudo tem um caminho na vida todas as coisas passam olha se você está triste veja quantas pessoas ao seu lado tem que pode ajudá-lo eu nesse momento não tenho essa condição escuta o que lhe dizem e assim vai então você começa a ficar muito atento para essas situações e perceber coisas que de um modo geral a gente não perceberia e entraria num marasmo numa tristeza ou numa irritação ou numa impaciência sem saber como se trabalhar e em se trabalhando ajudar Leda o programa Visão Espírita Caminha Celere estamos chegando no final deste primeiro programa conversando com vocês sobre mediunidade nós pedimos que você deixe uma mensagem ao nosso amigo telespectador e ouvinte uma mensagem para ele que lhe dê horizontes sobre mediunidade para que a gente possa encerrar esse programa Visão Espírita eu sou suspeita para deixar uma mensagem para você meu companheiro e minha companheira mas eu diria que desperte a sua atenção comece já a partir de agora tente pensar no que você está sentindo e tenha certeza que ao seu redor estão Espíritos que também participam deste sentimento se ele não for bom você vai ver quantas coisas ruins vão se acrescer nessa própria missão sua e se eles forem bons quantas bênçãos você mesmo vai receber e aí você vai se tornar dentro dos ensinamentos do Cristo que conhecendo a verdade você se torna livre porque você não precisa de quem reze para você você não precisa ir ao centro espírita você não precisa de que ninguém faça prece para você de que ninguém te benza porque você sabe que essas forças são intrínsecas em você e tendo Jesus por modelo e guia não há nada que possa nos obstar ou nos barrar é isso que eu deixo para você meu irmão e minha irmã que acham que a mediunidade não existe é coisa de romance façam experiência muito obrigado muito obrigado Leda pelo carinho pelos ensinamentos pelos esclarecimentos nós agradecemos ao nosso amigo telespectador telespectadora nosso amigo ouvinte que ficou conosco acompanhando este programa visão espírita e esperamos que sempre que as suas companhias espirituais sejam de bondade e de alegria até o próximo programa visão espírita programa visão espírita apoio américa chave seguros seguro é proteger sua vida e seu patrimônio precision hospitalar distribuidora de medicamentos e livraria espírita verdade e luz desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região